Eu me arrependo demais de ter vindo pra Portugal, eu odeio Portugal E os português vem, me xinga, me trata mal Muita gente me pergunta se eu me arrependi de ter trocado o Japão por Portugal E a verdade é que... Mas por que eu tô decidindo sair de Portugal agora? Oi, gente! Meu nome é Haruyuki Se caso você não me conheça, porque eu tô vendo que tá chegando umas pessoas novas aí no canal Daqui uns dias eu tô me mudando pro Japão E seja bem-vindo ao meu canal! Hoje é terça-feira e eu vou filmar pra vocês a minha rotina de hoje E responder algumas perguntas de vocês também Porque vocês são uns bandos de fofoqueira e curioso Enquanto isso, você pode usar meu vídeo pra você lavar sua louça, pintar suas unhas Cozinhar, limpar a casa Eu adoro que sempre vocês estão comentando nesses meus vídeos compridos Falando que vocês estão fazendo as coisas junto comigo Tipo, no vídeo passado eu tava cortando batata E uma querida comentou que ela estava cortando batata junto comigo Eu achei isso uma coisa filosófica Sabe quando você cozinha tanta coisa durante a semana? Aí você tem um monte de soborô na geladeira Você não sabe o que fazer com eles Pois é, gente Eu tenho um grande problema que eu não consigo medir quantidade de comida quando eu tô cozinhando Tanto que na semana passada eu fui fazer sopa pra mim e pro Gustavo Duas pessoas E eu acabei fazendo duas panelas Porque eu cortei legume demais Eu não sabia que... Não sei, pode ser coisa do TDAH Será que isso é coisa do TDAH ou coisa da minha cabeça? Eu não sei Mas enfim, daí eu tive que congelar um monte de sopa Pra usar de caldo de legume E os legumes eu acabei batendo pra fazer tipo um purezinho Aí ontem o Gustavo fez tipo um escondidinho Com PTS, que é aquela proteína de soja texturizada E... A geladeira aberta E batata doce com batata normal batida Vou dar uma esquentada pra gente comer Então vocês sabem que o almoço de hoje vai ser soborô E talvez mais tarde eu cozinho com vocês Alguma coisinha Gente, essa tábua aqui, ela vive suja Eu não aguento mais Não aguento Eu fui na academia agora há pouco Daí eu corri bastante Não correr, correr Mas um aparelho que você fica fazendo assim, ó Nessa posição horrorosa Mas eu suei pra caramba E... Minha cabeça tá boa Porque eu fiz exercício físico Tá bom? Um incentivo pra vocês Tchim, tchim Os dias tão passando E a cada dia que passa Tá mais perto da nossa mudança Eu falo nossa Porque é minha, do Gustavo E de vocês também, né Porque vocês tão fazendo parte disso E tô muito feliz Que as pessoas tão aqui junto comigo Acompanhando a minha rotina Comentando bastante nas minhas coisas Ajudando, compartilhando os vídeos Porque tá sendo de bastante ajuda Principalmente nesse momento de mudança Que a gente tá precisando de dinheiro pra fazer as coisas Cada view suas conta demais E obrigado desde já, tá bom? Eu vou esquentar dois pratos De... Desse escondidinho aqui Pra mim, pro Gustavo Ficou bem líquido Porque ele misturou demais as batatas Eu acho que ele bateu demais Mas tá uma delícia Tá parecendo um... Uma polentinha, sabe? E o PTS, ele dá uma ajudada Ele parece realmente uma carne moída Quando ele tá no meio de um monte de coisa assim Vai ser tipo uma sopinha Um purêzinho de batata Eu e o Gustavo A gente tá tentando ser mais fitness, né Mas aí bate aquela vontade de comer um docinho Eu não sei porquê Eu não consigo ficar sem doce Eu acho que a gente precisa treinar, na verdade Pra gente, sei lá Aprender a comer uma fruta e tal O Gustavo ainda consegue Agora eu... Por exemplo, quando eu quero doce Eu não penso em fruta Eu penso em doce Eu gosto de fruta Eu como fruta Só que toda vez depois do almoço Eu vou atrás de um chocolatinho Um negocinho assim Só pra saciar minha vontade Aí o Gustavo compra esse daqui Que é mais fitness, né Olha Não sei se vocês conhecem É um biscoito de arroz Que ele vem de chocolate Mas o meu review dele pra vocês É que ele é muito... Diferente Ele tem um gosto da tristeza Então assim, olha Não recomendo A não ser que você queira provar um negócio Que tenha gosto de tristeza Mas a gente come Porque dá aquela sensação Que você tá comendo uma coisa Uma coisa chocolatuda, né Que eu gosto demais Eu sei que a gente não pode ficar obcecado Com essas coisas E ficar cortando 100% e tal A não ser que você precise mesmo Eu tô tentando me regrar Na minha alimentação Nesses últimos tempos Pelo menos pra eu ficar mais alinhado Eu sei que vocês gostam Quando eu cozinho comida asiática e tal Porque... Não sei Porque eu sempre cozinho E é coisa diferente, né Mas o que vocês acham De eu fazer uma receita De pão de queijo pra vocês Porque... Não hoje No próximo vídeo Deixem nos comentários falando Porque eu tenho uma receita, gente Que eu peguei na internet Não é minha, obviamente Mas eu peguei uma receita Que ela é tão boa Mas tão boa Que eu preciso compartilhar com vocês Aí eu posso trazer no próximo vídeo Ou eu posso soltar Pros assinantes do Instagram Daí vocês deixem nos comentários Mas fica assim Tudo de bom Pão de queijo Ele fica com bolinhas de ar dentro Sabe? Não que a bolinha de ar Tenha sabor Mas ele fica leve No caso Nossa senhora Me deu até vontade Esses dias A gente comprou polvilho doce Polvilho azedo Pra gente fazer Só que aí... Deixa eu colocar essas coisas Pra esquentar Que eu tô enrolando muito Daí a gente comprou o queijo O polvilho doce O azedo Porque eu uso os dois Porém Como eu fiquei enrolando A gente acabou usando queijo Durante a semana Pra fazer as coisas Aí agora a gente não tem queijo Só tem polvilho Aí tamo esperando a próxima compra de mercado Pra eu poder comprar Pra trazer pra vocês Talvez Se vocês quiserem No caso Não é mesmo? Tudo depende Da sua vontade Esses tempos atrás Eu tava conversando Com a minha terapeuta E ela falou assim Sobre Quando você namora uma pessoa Você acaba Renunciando Não é renunciando Mas tipo Você se renuncia E aí a pessoa se renuncia Aí acaba que Principalmente quando você tá Num relacionamento curto Assim Tipo Não curto Mas jovem ainda Tipo um relacionamento de dois anos Três anos Que ainda é considerado Um relacionamento jovem Vocês meio que misturam A identidade Um do outro E daí Você começa A se perguntar assim O que que eu realmente gosto De fazer E o que que Eu gosto de fazer Porque eu aprendi A gostar Com a outra pessoa E daí Eu comecei a pensar Sobre isso Porque Antigamente Eu saia bastante Sozinho Eu não tinha muito amigo Meus amigos moravam longe No caso Eu tinha amigo Mas eles moravam longe E eu sempre ia pra Starbucks Pra trabalhar Porque eu gosto De ir em café Pra trabalhar E eu não faço isso Hoje mais Mas não é nem assim Porque ai Nossa O meu namorado Ele proíbe eu de fazer O meu namorado Não proíbe eu de fazer nada Ele deixa eu fazer o que eu quiser Só que a gente Se acostumou Sabe Nessa rotina A gente se acostumou Mesmo Em ficar em casa Em trabalhar em casa Em fazer as coisas Dentro de casa E acaba que a gente perde um pouco Da vida social Ai ela perguntou assim pra mim O que que diferencia De agora Que você tá menos sociável Pra quando você tava Mais sociável no Japão Porque eu disse pra ela Que eu era mais sociável no Japão E daí eu falei pra ela Que era porque Como eu tava sozinho Eu me esforçava mais Pra tentar fazer amizade Agora que eu tenho namorado Eu meio que Me acomodei ali E não Peraí que minha comida tá Então Que eu me acomodei ali Né No caso Nesse momento De estar com alguém E acaba que eu me esforço O bastante Pra tentar criar um círculo Social Maior Daí agora Voltando pro Japão Tô pensando como que vai ser Que apesar de tudo Eu tenho amizades no Japão Tenho amigos Bastante amigos lá Então Isso não é um problema Mas a gente precisa Criar novos amigos Às vezes Né Fazer mais amizades Criar novos laços Era sobre isso Que a gente tava falando Na terapia Como que O quanto que eu me esforço Pra ter novos laços Hoje em dia Comparado com antigamente E o que eu posso fazer Pra melhorar nisso Enfim Só uma reflexão mesmo Acho que pessoas que namoram Ou são casadas Talvez vão se relacionar Com isso que eu tô falando De que às vezes Fica difícil você Fazer amizades novas Porque É assim Depende de personalidade Pra personalidade Né Que eu sou muito tímido Eu sou muito quieto E eu sou muito acomodado Quando eu Estaciono em algum Lugar Daí é isso Vamos ver como que vai ser Nos próximos meses Vou trazer novidades Pra vocês Se eu fizer novos amigos Eu vou falar Sobre também E outra coisa Que eu quero fazer também É começar a fazer Dias do Haru Minha terapeuta Recomendou eu fazer dias Pra eu me levar Pra passear sozinho Pra eu Lembrar De quem eu sou Fora de um relacionamento Tipo Só pra eu Ter Mais individualidade Chega um momento Que você precisa Ter individualidade Em um relacionamento Né E é muito interessante Como que as coisas mudam De um ano pro outro De um relacionamento pro outro Quando você Cria novos laços Você Acaba Criando uma nova Não criando uma nova Personalidade Mas nasce um novo você Mas Me diz aí nos comentários Se vocês passam por isso Se vocês já passaram por isso Por essa fase De tentar encontrar A sua individualidade E descobrir Os seus hobbies E seus gostos Uma coisa que eu fiquei Muito feliz Na semana passada No meu aniversário É que a gente foi Jogar badminton E eu coloquei no meu vlog Ainda de uma hora Não sei se vocês chegaram a ver E eu lembrei Que eu gosto muito De fazer esse esporte No caso Da petequinha E de certa maneira O Gustavo Meu namorado Ele fez eu me lembrar Disso também Porque ele que me deu de presente Ele que me levou pra gente Jogar no meu aniversário Daí eu tô pensando No futuro próximo De eu começar a fazer Esporte por hobby Né O badminton Procurar algum clube Que eu consiga entrar Não pra fazer uma coisa profissional Mas tipo Só pra eu criar Hábitos De mim pra mim Acho que tem coisa Que a gente precisa fazer Pra gente E não pros outros Por exemplo Eu quero ter alguma coisa Que eu tenha pra mim E que não seja Por exemplo Pra vocês Sabe Nada contra vocês Adoro vocês Mas Uma coisa que eu não precise Estar Uma coisa que eu não precise Entregar a alguém Uma coisa que eu só faça Por fazer Sem nenhuma pressão De entrega Entendeu Pensamentos Que eu tive Durante a academia Uma coisa da academia Que eu acho muito boa É que Quando você tá fazendo exercício físico Você tá ali fazendo exercício Obviamente Mas Ao mesmo tempo Você consegue Lidar com o tédio Do exercício Que é uma coisa tediosa Pelo menos pra mim Tipo Ficar um tempão ali Fazendo um exercício repetitivo Só que você consegue ver Como que o tédio Ele é necessário Porque nos momentos Que eu tô fazendo exercício São os momentos Que eu fico filosofando Sobre a vida Que eu começo a entender Algumas coisas na minha cabeça Que eu começo a pensar Nossa Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo Ai Se eu fizer tal coisa É melhor e tal Outro momento É no banho Mas aí O problema é que no banho Você gasta muita água E daí a conta vem cara Então talvez não é tão Recomendável você ficar Tentando passar o tédio Durante o banho Pra sintetizar seus pensamentos Exercício físico Talvez uma boa Mas enfim Eu vou terminar De esquentar a comida Vou almoçar E depois a gente vai Fazer alguma comidinha juntos E talvez Será que eu vou pro centro Hoje eu tava pensando Em ir pro Starbucks Pra eu trabalhar Pra editar alguma coisa Num café O problema No sair de casa É que eu fico com preguiça De pegar transporte público E depois voltar pra casa Que eu fico pensando Tá Eu vou gastar 20 minutos Pra ir pro centro Mas aí depois Eu vou gastar 20 pra voltar E dar 40 minutos E daí é chamado de ansiedade A gente precisa se tratar Pelo amor de Deus E por que eu tô deitado na tábua Alguém me explica Nossa Tá até na construção Um apartamento de cima Tá maior barulheira Ai gente Lembrando Eu tô vendendo as coisas Aqui de casa Se você é de Lisboa E tem interesse em comprar Eu deixei os preços Lá no meu Instagram Nos stories E daí é só você mandar uma DM Pra mim Tá bom Temos Playstation 5 Soundbar Televisão de 65 polegadas Tem bastante coisa Então se você tiver interesse Me manda uma DM Que daí eu falo pra você Se ainda tá disponível ou não E é isso Tá bem Minha suquinha Ficando pronta Gente O que eu fico mais impressionado É que a gente esquenta Essa comida A comida fica gelada E o prato Fica igual uma lava De um vulcão Gente Eu decidi Que eu não vou esperar Os seus comentários Porque provavelmente Você já comentou Falando o que é o pão de queijo Daí eu tô indo lá Comprar os ingredientes Pra fazer Talvez nesse vídeo Talvez no próximo Dependendo do meu nível De animação Gente Isso aqui é muito nostálgico Pra mim Comprei essa sacola aqui Assim que eu cheguei Em Amsterdã Dois anos atrás Quando eu saí do Japão Vamos então Às compras Hoje é quarta-feira O apartamento de cima Tá em obra O do lado Tá em obra O do prédio da rua Tá em obra E a máquina de lavar Tá ligada Então Vai ter um pouco De barulho Me perdoem Né Porque A vida acontece Aí agora Eu vou fazer O nosso almoço O meu e do Gustavo Pra depois ir pra academia Além disso Mais tarde Também vou fazer Pão de queijo Se essas obras pararem Porque eu quero fazer O pão de queijo Com vocês No silêncio Olha o barulho Gente Daí como O almoço Já teria que estar acontecendo É porque já são Três da tarde A gente tem que arrumar O nosso horário de comer A gente come tudo bagunçado Eu comprei ontem No mercado Esse Udon Que é um macarrão grosso Japonês Que eu já ensinei Pra vocês fazerem Aqui nos shorts Dá uma olhada Aí que vocês encontram Eu ensinei a fazer Ele inclusive Um macarrão mesmo Mas dessa vez Eu fiquei com preguiça E já comprei ele Pronto Ele vem numa embalagem Assim Ele já é cozido É só colocar Pra esquentar Botar um pouquinho Na água quente Que ele já se solta E fica um macarrãozinho Daí eu vou fazer Uma versão dele Com gochujang Que é aquela pimenta Em pasta coreana Que eu sempre uso Gente, a máquina Me perdoem Vai ficar fazendo barulho mesmo Daí basicamente Agora eu vou fazer Um monte de soborô Com Udon Eu tô pensando Em colocar tofu Que eu comprei Ontem Mas eu comi De madrugada Porque me deu fome Porque eu fiquei acordada Até tarde Tem cogumelo Que também tá aqui Guardado Já faz uns dias Tem alho poró E esse tanto de arroz Que eu fiz no outro dia Mas eu coloquei muita água Daí ele ficou meio papado Paposo Sei lá E não deu pra aproveitar Daí eu vou fazer bolinho de arroz Com isso Que é arroz brasileiro Vou bater com farinha de trigo Com alguns temperos Shoyu Cebola Talvez Vou fechar a geladeira Pra não gastar energia Vou colocar um pouquinho De leite Pra poder ajudar A bater Na hora que eu colocar O arroz Porque eu não tenho ovo Eu esqueci de comprar ovo A gente gastou Todo o nosso ovo Ontem Daí mais tarde Na hora que eu vou Pra academia Eu vou comprar mais ovo Mas por enquanto Eu vou usar o leite O arroz Ele tá com uma cor Meio esquisita Porque eu coloquei Cebola roxa Nunca passam isso Porque o arroz Vai parecer que ele tá mofado Mas ele não tá não Juro pra vocês Então a cuidado Que tem uns cravos Eu coloquei canela também Pra dar cheiro no arroz Sabe Tentei ser chique Acabou sendo inconveniente E daí agora Tá cheio de cravo A canela ainda É um pedação Assim Agora um monte de cravo Aqui dentro Que eu tenho que ficar Tirando olho a olho Deus do céu Ai eu vou bater Assim mesmo Eu acho hein Juro pra vocês Se vocês colocam cravo Canela e anis Pra vocês fazerem o arroz O arroz Fica com cheiro muito bom Mas ele não pode ficar Paposo Senão deve ficar ruim Pra você tirar Bom Vou bater de pouco em pouco Vai Colocar só isso Aqui agora Acho que vou ter que Colocar muito leite Porque é muito arroz Será que eu vou Acabar criando Uma das melhores Comidas existentes Tem uns pedaços Queimados Acho que vou jogar Fora isso Porque senão Vai forçar muito O liquidificador E lá se vai Mais leite Tá começando Ali a aparecer Eita Tem um p*** Alho aqui dentro Mas tá começando A aparecer Um negócio esquisito Vou bater de tampa aberta Porque daí eu consigo Fazer melhor Espera aí Acho que não é melhor não Agora vou colocar Shoyu Pra temperar Vou colocar uma Tampinha dessa Vou colocar duas Tem muito arroz Vou colocar umas Três colheres De farinha de trigo Pra tentar Dar uma liga nisso Nossa Virou uma massa mesmo Um pouquinho De azeite Eu vou usar Minha mão mesmo Pra misturar o acho Pra pegar mais certinho O azeite na massa Ai Eu tô usando Isso aqui de microfone Derrubei Sem querer Tava tanto barulho De obra Na hora do almoço Que eu não consegui gravar Porque eu comecei a ficar estressado Porque eu tava estressado Com barulho E eu comecei a pensar Em vocês Ouvindo barulho Mesmo que eu estivesse Cozinhando e conversando Ia ser um caos Daí agora são Seis da tarde E eu quero continuar Fazendo as coisas Que eu preciso fazer hoje Porque eu prometi Que eu ia fazer hoje E ainda eu quero ir na academia Mais tarde Não sei se eu vou conseguir Fazer tudo Mas eu vou tentar Enquanto eu cozinho Pra vocês Aqui Com vocês no caso Eu vou conversar Sobre a minha mudança Pro Japão Parece que é um assunto passado Mas é como Que tá chegando perto Cada vez mais Sempre tem assunto Pra falar sobre Porque eu morei muito tempo No Japão Tô há quase dois anos Fora de lá Enfim Vou responder Algumas questões Que vocês têm E tal Vamos começar fazendo Então O pão de queijo Muita gente me pergunta Se eu me arrependi De ter trocado o Japão Por Portugal E a verdade é que A verdade é que É muito complicado Pra eu falar Só com algumas palavras Por isso que eu vou Conversar enquanto eu cozinho E discutir esse tema Enquanto eu cozinho Tá bom? Tem um canal no YouTube Que chama Amo Pão Caseiro Não sei o nome do querido Mas é um garoto Rapaz Que ele ensinou A fazer pão de queijo Esses tempos atrás E ele deu uma tabela Muito boa Que ela é assim Você coloca A quantidade de pão de queijo Que você quer fazer E o peso Que cada pão de queijo Vai ter E ele dá certinho O tanto de ingrediente Que você quiser colocar E é tudo automático Você coloca ali Dez pão de queijos Cada um pesando Trinta gramas E ele vai dar O tanto de ingrediente Que você vai ter que colocar Pra fazer isso acontecer Muito bom Toda vez que eu vou fazer Pão de queijo Eu uso essa tabela E eu me baseio No tanto de polvilho Azedo e doce Que eu tenho Geralmente se você coloca Mais polvilho azedo O pão de queijo Ele fica mais crocantezinho E tudo mais Se você coloca o doce Ele fica mais molinho Mais fofinho E eu não gosto Nem de fofinho E nem de duro Eu gosto ali Do meio termo Eu gosto do negócio firme Na tabela dele Ele coloca Setenta por cento Do polvilho azedo E trinta do polvilho doce E essa tabela Você não precisa fazer Nenhuma matemática Você só coloca A quantidade do pão de queijo E o peso dele E já dá tudo em grama Certinho Dividido ali nas contas Se você é ruim Matemático ou eu Ela é muito boa Então vai lá no canal Do pão caseiro Que eu falei Amo pão caseiro Eu acho que esse é o nome do canal Ou o nome do site Ampãocaseiro.com.br Pra você poder baixar essa tabela Ela é de graça Eu só não vou disponibilizar aqui Porque não fui eu que fiz Não quero levar crédito Por isso Pelo amor de Deus Mas vocês podem ir lá no canal deles Ou no site deles E baixar Porque é muito Muito boa Eu tenho 500 gramas De polvilho azedo E eu tenho 500 gramas De polvilho doce Basicamente eu vou usar Esse pacote inteiro De polvilho azedo E 217 mais ou menos Do polvilho doce Ai eu tô subindo Pela parede do quarto Geralmente eu uso Esse panelão pra fazer Porque é o pote maior Que eu tenho aqui em casa E que eu sei Que vai caber Toda a farinha Que eu vou colocar Mas é isso Bom gente Quanto eu vou fazendo aqui Eu vou conversando com vocês E o restante dos ingredientes Que eu vou colocando Eu vou falando A quantidade que eu tô botando Pra você poder se basear Nesse meu ponte page aqui Enfim Quando eu me mudei Do Japão pra cá Eu não tava Especificamente assim Com expectativa Por exemplo De Portugal Eu sabia só Que eu queria sair do Japão E daí Portugal foi a primeira opção Pra mim Porque eu pensei assim Ah é um país que Fala a mesma língua que eu Que eu não vou precisar Meu Deus Of massa Me esforçar Pra aprender um novo idioma E também Além disso É mais fácil Pra Pessoa que trabalha Sozinha Conseguir visto De trabalho No caso Outro ponto Pra mim Que pegou bastante Era que Portugal Era um país barato Entre aspas Comparado com os outros Restantes Que estão ao redor O que na época Fazia muito sentido Que eu comecei a ver As coisas pra me mudar E as coisas pra me mudar Era 2021 Na verdade Eu acho que era 2020 Que eu comecei a pensar Eu comecei Nossa As coisas na internet Estão indo bem Se eu mudar pra um outro lugar Tirando o Japão Só pra experimentar De início Eu pensei até na época Eu ir pro Canadá Porque o Canadá Também era um lugar fácil Pra conseguir visto Mas acabou que eu Decidi vir pra Portugal Mesmo Portugal pra mim Ficou em primeiro lugar Na opção Porque como eu trabalhava De casa E eu gravava vídeo O meu pensamento foi Eu vou pra Portugal E por ser um lugar barato Eu vou conseguir pagar Ok Em um apartamento E tal E eu vou conseguir ainda Viajar pelos países Que estão por perto Porque é barato Pra você Barato entre aspas Se você tiver dinheiro Pra viajar Nos países europeus E gravar vídeo também Nesses países Só que eu não contava Que eu fosse entrar Em estado de calamidade Financeira E que eu ia declarar Falência nos próximos meses E eu acho que Muita coisa mudou Nesse meio tempo Porque Quando eu tava Me preparando Pra me mudar pra cá Eu vi apartamento E os apartamentos Eles estavam Num preço ok E mais barato Comparado com o Tóquio Que era onde eu morava Em relação a espaço Tipo Consegui alugar um lugar Bem maior Por um valor menor No caso Me atraiu muito isso Porque eu sempre morei Em lugar pequeno E eu queria muito Morar num lugar Que fosse de um tamanho Humanamente morável No caso Eu acho que isso foi O que mais me atraiu Em Portugal É que na época Que eu tava pesquisando Os apartamentos aqui Eram baratos Baratos Entre aspas Baratos comparado Com o Japão Mas aí o que aconteceu? Aconteceu toda essa crise Todas essas coisas Relacionadas a Coisas que Enfim Não vou falar aqui Pro algoritmo não me cortar Mas por conta disso Mas por conta disso Os aluguéis aqui em Portugal Aumentaram muito Então Meio que ficou Elas por elas Sendo bem sincero O aluguel Aqui em Lisboa Aumentou tanto Que não é tão diferente Por exemplo Se eu fosse morar Sei lá Na Espanha Que é um lugar Que eu gosto mais Do que Portugal Pra você ver Que a gente não tem controle Nenhum Da nossa vida A gente acha Que a gente tá no controle Mas Tudo pode mudar Do dia pra noite E daí Eu saí do Japão Com o pensamento De vou pra Portugal Pra poder viajar Por ali ao redor Mas tanta coisa Aconteceu nesse meio tempo Que Minha vida acabou mudando Né? Tipo Eu conheci meu namorado A gente viajou Inclusive A gente fez bastante coisa Por aqui Mas em relação Ao meu trabalho Mesmo Caio bastante Mas por que Que eu tô decidindo Sair de Portugal agora? E é exatamente Sobre isso Porque eu não vim Pra Portugal Com a intenção De procurar um emprego E trabalhar aqui O meu objetivo Era continuar trabalhando Com o que eu trabalhava online E Não precisar Trabalhar fora Tanto porque O salário de Portugal É muito baixo, né? Se for pra eu trabalhar fora Eu prefiro morar no Japão Obviamente Porque o salário do Japão É bem mais alto Agora eu tô trabalhando Fazendo freelancer de vídeo E esses vídeos Estão me rendendo Um dinheiro ok, né? Por enquanto Vocês estão assistindo Essa propaganda Obrigado Mesmo assim Não é o tanto de dinheiro Que eu preciso ganhar Pra conseguir ter uma vida Mais confortável Então eu não cogitei Em procurar emprego Fora de casa Aqui em Portugal Porque eu acho Que eu tenho a opção De ir pro Japão E ir lá É mais fácil Pra gente conseguir dinheiro Se for pra procurar Um lugar pra trabalhar Fora de casa Que tire muito tempo Pra eu não conseguir Criar coisa online Que é o que eu tô tentando fazer No meio período meu Eu prefiro ir pro Japão Porque eu sei que lá Eu vou ganhar mais Do que ficar aqui Ganhar pouco E não ter tempo ainda Pra fazer o que eu preciso fazer Nas redes sociais Entendeu? Não sei se tá Conseguindo pegar o raciocínio Mas resumidamente Eu não me arrependi De ter vindo pra Portugal Porque eu ter vindo pra cá Eu conheci meu namorado Eu ia falar muita gente Mas eu não conheci muita gente Eu conheci meu namorado Fiz algumas amizades Poucas Mas de coração Mas é uma vida muito solitária Porque aqui a gente não tem ninguém A gente não tem amigo Não tem familiar Não tem ninguém, sabe? E no Japão pelo menos Ou no Brasil A gente tem parente Tem amigo e tudo mais Então se for pra gente Ir pra um lugar Pra trabalhar Enquanto a gente não tá Conseguindo estar No nosso objetivo É melhor a gente estar Num lugar que a gente Tenha uma rede de apoio, né? Então Acho que é isso O Japão ele é bom pra mim Por ter uma rede de apoio Muito grande Meus pais Meus amigos Todos estarem lá E pro Gustavo Vai ser bom Eu acho Não sei, né? Vamos ver como que vai ser Porque vai ser a primeira vez Dele lá Mas ele não vai estar Completamente sozinho E por eu conhecer mais gente Também ajuda A ele a fazer Novas amizades Eu vou usar 435 ml de leite E 109 gramas de óleo E a gente vai colocar Numa panela Ficar de olho nela ali Pra ela ferver A hora que ela começar a ferver E o leite Cobrir o óleo Aí a gente tira Taca aqui dentro Mistura E daí a gente Continua um babado Pera aí Ai eu tô fugindo Pela parede do quarto Eu lembro que eu falei Em um vídeo Eu não sei se eu falei Em um vídeo Ou se eu falei No meu diário Porque eu tinha um diário Antes que eu escrevia mais Faz muito tempo Que eu não escrevo Enfim Se eu falei num vídeo Vocês devem lembrar Se vocês assistiram Se eu não falei Eu falei pro meu diário Mas quando eu me mudei Pra Portugal Eu literalmente eu vim Eu literalmente eu vim sem expectativa Eu não vim assim pensando Nossa vai ser muito legal Nossa não sei o que Não sei o que é lá Eu só pensei assim Eu vou E daí quando eu chegar lá Eu vou me surpreender Com as coisas lá Porque eu não posso deixar A minha experiência Que eu tenho Do Japão E do Brasil Ofuscarem a minha visão Em relação Ao que eu tô vivendo No presente Entendeu? Porque eu sei Que isso foi uma coisa Que me afetou muito no Japão Que as minhas experiências E os meus traumas Afetaram muito Na visão que eu tinha Dentro do Japão E ofuscava também As coisas que eu vivia No momento presente Então a partir do momento Que eu saí de lá Eu decidi que eu ia Meio que tentar Deixar pra trás E começar Um novo começo Sem ficar com biruta na cabeça O óleo são 109 gramas Eu coloco agora Na panela Tá vendo que o leite Ficou lá pra baixo Mas aí a gente vai Colocar pra ferver E daí quando O leite Cobrir esse óleo A gente desliga Na mesma hora E começa a misturar Aqui com uma espátula Com a mão não Senão você vai se queimar Pelo amor de Deus Não precisa colocar Muito sal Porque ele vai queijo Vai bastante queijo No caso Vou colocar 10 gramas De sal Dá uma misturada Nesse sal Aqui em seco Mesmo Antes de colocar o óleo Mas então Em relação A minha mudança De novo Voltando aqui Pra fofoca Eu sinto que eu sou Uma pessoa Muito privilegiada Em diversos sentidos Antigamente eu ficava Tentando buscar motivo Sabe Tipo Tentando não me sabotar Mas ficar pensando Nossa Mas por que será Que isso aconteceu comigo Nossa Foi muita sorte Isso ter acontecido Foi muita caramba Isso ter acontecido Mas eu acho que Às vezes a gente Precisa aceitar Que a gente merece As coisas que estão Acontecendo na nossa vida Coisas boas No caso Sou muito grato Por ter conhecido Meu namorado Ele é Assim A minha maior rede de apoio Que eu podia ter encontrado Na minha vida De verdade Tipo Ele me apoia em tudo Ele me ajudou muito Nesses últimos tempos Que eu tava passando Por muita dificuldade Em primeiro lugar Eu queria agradecer a mim mesmo Que se não fosse eu Eu não teria melhorado Minha saúde Aquele discurso da Rita Mas realmente Você ter pessoas Que te apoiam Seja a sua família Seu namorado Seu irmão Seu irmã Faz muita diferença Muita mesmo E daí Enfim O Gustavo Ele aceitou Entrar comigo nessa Da gente ir pro Japão Agora Pra tentar Não sei A gente não sabe O que a gente tá tentando ainda Mas pra tentar Alguma coisa nova Porque do jeito que tava Não dava E eu fico muito grata Ele tá caminhando comigo Porque É o que eu sempre quis Eu acho Em relação a relacionamento Sempre quando eu pensava assim Ah, eu quero namorar alguém Era Que eu queria namorar alguém Que tivesse andando junto comigo E que tivesse Que acreditasse em mim E que eu acreditasse na pessoa Acho que esse é o mais importante Receber um apoio No caso, né Mas é isso Meus amores Eu não me arrependi De ter vindo pra cá Tanto porque Se eu não tivesse vindo pra cá Eu não teria conhecido o Gustavo Eu não teria Vivido o que eu vivi Sabe Eu não teria tido A experiência que eu tive Eu não teria essa visão Que eu tô tendo agora Das coisas Na minha vida Por mais que é muito ruim A gente perder dinheiro Eu acho que o dinheiro É um negócio que ele vai Mas ele pode voltar Agora a experiência É um negócio que ela vem E daí você aprende com ela E você pode Melhorar as coisas Na sua vida Baseado Nos seus aprendizados Não que eu ame demais Aprender Nossa Vamos todos sofrer Para aprender Pelo amor de Deus Gente Eu não aguento mais sofrer Não aguento mais aprender Com a vida Eu já tô satisfeito Cansei Eu já tô assim Não quero mais aprender Eu quero Só viver Sem problemas Mas eu sei que não tem como Porque a vida em si Já é um grande problema Sem solução Então Eu acho que a gente só precisa Caminhar Sabe É igual o babado lá Da Dori Que ela Só Só nade Só nade Do Procurando Nemo Sabe Você tem que nadar Até Até eu não sei aonde Porque na verdade Não tem um destino final Eu tô lendo aquele Eu falei pra vocês Na semana passada Que eu tô lendo O livro do Poder do Hábito Assim Eu tô lendo Uma página Durmo Aí no outro dia Eu leio outra página Durmo Mas tô lendo E daí Eita Eu esqueci de ligar o fogo O TDAH Daí no livro fala Que a gente precisa Começar a focar Não no objetivo final Mas No nosso dia a dia Nos nossos hábitos A mudança Ela acontece Enquanto você anda Ela não acontece Quando Acaba Que às vezes A gente pensa muito assim No futuro Fica pensando Não vejo a hora Disso acontecer Pra eu poder fazer tal coisa Mas aí Quando aquilo acontecer E você fizer tal coisa Daí você Vai perder A perspectiva Daí você Não vai ter O que olhar Para frente Eu não sei Não é mesmo Eu só quero fazer Meu pão de queijo Em paz agora E viver o presente Não 100% do presente Porque a gente precisa Às vezes Dar uma preocupada Com o negócio do futuro Pra não acabar Se lascando Mas Ainda bem Que as coisas Estão indo bem Agora pra mim Gente Eu tava vendo aqui Quais dias da semana Eu vou começar A soltar vídeo Pra vocês E eu vou gravar Toda a minha ida Pro Japão E tudo mais Pra vocês Não perderem nada Mas eu acho Que eu vou começar A postar toda Sexta e terça-feira É que eu não sei Se toda semana Eu vou ter coisa Pra falar Então pode ser Que eu poste Só um vídeo Na semana Mas aí se eu postar Só um vídeo Vai ser toda Sexta-feira E sempre eu posto Na parte da noite Então fiquem aí Com as notificações Ligadas Me segue Me segue nas outras redes Que daí vocês Vão poder acompanhar Quando eu soltar O vídeo Na hora Outra coisa É que eu vi Que muita gente Que assiste os meus vídeos Não me segue Tem aí uma porcentagem De umas 25% De quem assiste Que não é seguidor Então se você estiver Aí vendo Não for seguidor Não sei nem falar Eu tô até sem ar Porque Nossa Sabe Custa nada 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 Não é nenhum Nenhum real Se inscreve aí Por favor Se você puder Pra me ajudar Ajudar no que Eu não sei Mas me ajuda Olha o que eu falei Pra vocês O leite começou A subir E ele vai tampar Todo o óleo Agora a gente desliga E coloca dentro Da panela E mistura Bastante Cuidado Pra não se queimar Pelo amor de Deus Gente Coloca Mexe com muito cuidado Porque daqui Tá fervendo E tem óleo Ainda por cima Bom gente É só misturar 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 Até virar uma massinha Gente Se tiver alguém de Portugal Interessado E comprar um Playstation 3 Só lembrando Que Nossa 3 não Playstation 5 Com 825 gigas Eu acho que é isso Mais ou menos Mas é a versão digital Só pra vocês Ficarem ligados E a gente tá vendendo Por 380 Eu acho Não sei Enfim Se quiserem Manda uma mensagem Pra mim lá no Instagram Perguntando sobre Voltando aqui Pro assunto De Portugal Japão e tudo mais Muito brasileiro Que vem pra cá Fala assim Eu me arrependo demais De ter vindo pra Portugal Eu odeio Portugal E os países Por conta disso Daquilo Etc E tal Eu não passei Por muita experiência Ruim Assim Em relação Ao que as pessoas Passam Porque geralmente As pessoas Vêm pra cá Pra trabalhar E delas Passam Xeno Dentro do trabalho E tal Mas como a gente Trabalha de casa E a gente não sai Nem de casa Não tem como você Sofrer coisa Na rua Se você É uma pessoa Que não sai De casa Acho que talvez Isso contribuiu Para as nossas Experiências em Portugais Não serem tão ruins Assim Mas é óbvio Que tem momentos ruins É óbvio Que já passamos Por momentos De uma xeno Só que eu sinto Que é mais fácil Para eu lidar Com ela aqui Do que no Japão Porque aqui Eu falo A minha própria língua E daí Aqui se a pessoa Me tratar mal Eu vou lá E mando a pessoa Para aquele lugar E no Japão Não tem palavrão Entendeu Então no Japão Quando as pessoas falavam O japonês Sempre vai estar na razão Então acho que Isso que é uma coisa Que me deixou Assim Aqui eu me sinto Mais empoderado Em relação a isso Tipo Ai O português Vem me xinga Me trata mal Eu vou lá E revido E xingo ele De volta E humilho No mesmo nível No Japão Se eu fizer isso Eu fico com medo Da pessoa Sei lá Chamar a polícia Não sei Já aconteceu isso Inclusive O japonês falando Ah vou chamar a polícia Só porque ele não gostava Da minha cara Não invalido O sentimento Dessas pessoas Que tem raiva De Portugal Etc Porque né Cada um passa Pelas coisas que passam E não tem como Eu já estou mexendo Aqui com a minha mão Gente Minha mão é forte De ferro Não tem como Eu invalidar O que uma pessoa passa A minha experiência Particularmente Eu não passei Muita coisa E é exatamente por isso Eu acho que é por conta De eu não sair muito de casa Obviamente existe xenofobia aqui Obviamente existe discriminação E eu acho que sim Em qualquer lugar do mundo Até mesmo dentro do Brasil Tem muita xenofobia Regional No caso Tem muito que a gente possa fazer A não ser Ir atrás dos nossos direitos Mas de verdade Se você estiver passando Por algum problema Relacionado a isso Tenta procurar ajuda profissional Tenta sei lá Às vezes meter um processo mesmo Vai saber Não sei Procura as leis aí Do país que você está Se você estiver sofrendo alguma coisa Eu não sei se aqui Xenofobia é crime Mas se for Vai atrás dos seus direitos Se você sofrer alguma coisa Mas enfim Eu sei que falar É muito mais fácil Do que realmente passar Pelas coisas Porque eu já passei por isso Não aqui Mas já passei por isso No Japão E dá pra entender Quando as pessoas Elas têm ali Um certo escudo Sabe Porque tipo Tem muito português Que não entende Eu acho Quando uma pessoa Fala que está sofrendo xenofobia E quando a pessoa fala Ai vocês me tratam Diferente Daí você fala assim Não mas eu sou diferente Eu não trato você diferente Acho que as pessoas Elas precisam só Tentar ser um pouco mais empática Por exemplo E pensar assim Tipo por exemplo Se você é um brasileiro Que você está em Portugal E você é um português Se você vê um brasileiro Que ele às vezes está Meio na defensiva Sentindo que está sendo atacado A todo momento Talvez é uma coisa Que a pessoa É algum trauma da pessoa Não é um negócio Uma culpa sua Entendeu Pra você Você está vendo Um brasileiro Reclamar de xenofobia E você não entende Porque você não passa por isso Mas pro brasileiro Que está passando por aquilo Quando ele olha pra você Ele não só vê Tipo você Como uma pessoa particular Porque ele não te conhece Como pessoa Ele vê você Como uma das pessoas Que podem fazer xenofobia Com ele Entendeu Então assim Não é culpa sua Porque talvez Você não fez nada Mas quando acontece É geralmente com pessoas Do seu perfil Nem todos os portugueses São xenofóbicos Mas sempre Quando tem xenofobia Em Portugal 99% das chances São que foram feitas Por um português Então você não é Mas as pessoas Do seu perfil são E talvez isso possa causar Algum gatilho nos outros Acho que é bom A gente ter empatia E tentar Só entender esse lado Eu tava falando sobre isso Numa live passada Minha que uma amiga minha Portuguesa tava falando Sobre isso Daí eu comecei a falar Em relação a isso Porque faz muito sentido Tipo Quando a pessoa tem muito gatilho Ela vai ficar mais Na defensiva Eu vejo eu mesma Quando eu tava no Japão E que os japoneses Às vezes Não faziam nada Eu já ficava com medo De eles fazerem alguma coisa Porque não eram sempre Que os japoneses Eram xenofóbicos Comigo Mas sempre que eu sofria Xenofobia Vinha de um japonês Então eu sempre ficava Naquela assim Nossa Será que eu confio Será que eu não confio E acaba que você não consegue Ficar tranquilo E daí isso causa Ansiedade Pânico E tudo mais Por isso que foi muito bom Eu ter me tratado Ter começado a fazer terapia Tratar o meu psicológico Pra eu aprender a lidar Com os meus gatilhos E aprender a lidar Com os traumas Que aconteceram na minha vida Pra ver Enxergar ele de outra maneira Mas olha Mudando de assunto Voltando aqui A massa já tá assim Ela tá bem dura A gente ainda vai colocar Ovo, queijo, etc Mas Como ela ainda tá quente Mas dá pra mexer nela A gente vai grudando Todos os restinhos Que tem aqui Na panela De polvilho Só pra dar uma Misturada bem Pra ela ficar homogênea E bonitinha Mas a gente vai deixar ela Descansando por ali Uns 40 minutos O tempo que você precisar Porque é isso que acontece Como ela ainda tá muito quente Apesar de você tá conseguindo Mexer ela na mão Mas se você ficar com o dedo Aqui dentro dela Vai queimar seu dedo Se você misturar o ovo agora O ovo vai fritar ali dentro do negócio Então você tem que deixar a massa Esfriar Pelo menos ficar morna Daí nesse meio tempo aqui Que a massa foi esfriar Eu vou deixar uns 40 minutos esfriando Eu vou pra academia Porque eu preciso malhar hoje Senão eu vou ficar muito estressado Eu não vou conseguir dormir direito Quer dizer Eu não posso ficar Falando que vão acontecer essas coisas Porque daí eu só tô botando Ansiedade dentro de mim Mas eu quero ir Porque faz bem Faz bem pro meu cérebro No caso Então vamos lá, gente Daqui a pouco eu volto Gente, vamos lá O negócio já esfriou Já fui pra academia Tomei banho Tô todo cheiroso E agora eu vou terminar o pão de queijo Que o coitado do meu namorado Tá esperando faz 3 horas Porque eu falei que eu ia pra academia Deixar 40 minutos Mas acabou que eu me enrolei Enrolei, enrolei Fui pra academia Mas desde lá pra cá Já se passaram 3 horas Agora que a massa já tá dura de novo, né Infelizmente A gente vai ter que tacar ovo Pra poder misturar o queijo junto Deixa eu só ver aqui na tabela Quanto que eu preciso colocar Me diz o que que você não me olha Precisa de 145 gramas de ovos Eu acho que isso deve dar Um ovo e meio, mais ou menos Deixa eu pesar o ovo pra ver Nossa, eu tô suando, gente Eu tô suando Pelo amor de Deus Deixa eu abrir a janela Ai Meu Deus do céu Ai, não acredito Coloquei o ovo sem ligar a balança 40 90 Nossa, vai dar 3 ovos, eu acho Mais um Daí deu 137 Precisa de 145 Eu vou colocar mais um ovo Acho que não vai dar tanta diferença assim No sabor Pronto Agora o que a gente vai fazer Vamos tacar esse ovo aqui dentro E misturar junto com a massa Gente, aí tem que ser Com o trabalho árduo mesmo Da mão Que a massa já tá dura Mas pelo menos ela não tá quente, né Não vai fritar o ovo E vai misturando tudo Esse ovo Pra fazer a massa ficar uniforme Se ela estiver muito dura Você pode colocar um pouquinho mais de leite Mas não coloca muito Senão o pão de queijo não vai ficar do jeito que ele ficar Nossa, olha Isso daqui, gente Quando você faz Você não precisa ir na academia Pra treinar braço, pelo menos Olha, deu sorte Dessa vez ficou do jeito certinho Porque às vezes fica mais dura Aí eu coloco mais leite Mas do jeito que tá aqui Tá certo Porque se ficar mais dura que isso Na hora de colocar o queijo Vai ficar impossível De você fazer a mistura, né Nossa, se você tiver aquelas máquinas, sabe Super cara De ficar batendo pão Vai ser divino KitchenAid-chan, eu acho, né Depois de você fazer ela ficar bem misturada E homogênea Você começa a ralar Ou você começa a ralar o queijo Quando você quiser, né Porque eu sou meio atrasada Pra esse tanto de ingrediente Que eu coloquei na tabela Do Amo Pão Caseiro Eles recomendaram utilizar 507 gramas de queijo E desses 507 gramas 434 queijo meia cura E 74 queijo parmesão Daí no lugar do parmesão Eu vou usar o grana padano E no lugar do meia cura Eu vou usar o queijo curado Amanteigado português E é isso, gente A gente trabalha com substituições Às vezes Eu vou ralar esse aqui primeiro Porque ele é mais fácil de ralar Esse daqui A hora que eu for ralar Eu vou fazer muita bagunça Nossa, esse daqui É meu queijo favorito Inclusive Deixa eu provar Ele é tipo parmesão Só que é mais gostoso Com vinho branco Isso aqui fica uma delícia De você comer ele com um aperitivo Ou grana padano No caso Gente, essa receita Vai bastante queijo mesmo Porque assim O pão de queijo É aquele negócio Não tem limite Quanto mais queijo for melhor Isso aqui deve dar Menos de 100 gramas De grana padana Porque quando você rala Ele fica bastante volumoso Como se fosse uma neve Caindo ali Então aqui tem bastante ar Mas o queijo mesmo Não tem tanto assim Ai, que calor Agora eu vou ter que ralar Esse outro Esse vai ser difícil Porque ele é muito mole Gente, pelo amor de Deus Se vocês tiverem um pensamento Assim Ai, talvez Se eu for lá E colocar num processador Funciona Vocês acreditam que o Gustavo Foi tentar Ralar um queijo No processador E acabou queimando O processador aqui de casa Então toma muito cuidado Na hora de usar o processador Porque ele não é Deus não Ele tem ali Os seus limites Faz aqui Equivalente a 500 gramas Deve tentar ralar Mas não sei Como que vai ralar Esse negócio não Ele é muito amanteigado Tá indo Parece uma manteiga mesmo Se eu amassar ele É melhor, hein Mais rápido Vou esbugalhar ele inteiro Olha, tipo uma massinha Acho que assim vai Eu vou despedaçando De pouco em pouco Acho que essa casca amarela Tem que tirar, né Meus amores Eu tô achando que eu vou precisar De mais leite Pra colocar ali Porque senão Vai ficar muito seco Tudo bem que vai ficar bom Na hora de montar O pão de queijo Só que agora Pra misturar Minha mão vai doer Minha tendinite Vai atacar Só misturar Misturar, misturar Agora, gente Acho que uma dica boa Seria você congelar Esse queijo mais mole Se o seu queijo for mole No caso Pra ser mais fácil Na hora de ralar Porque com ele Na geladeira mesmo É muito ruim Pra ralar Porque ele parece uma manteiga Ele tem a mesma consistência Da massa Basicamente Agora é misturar Pra esse queijo Ficar uniforme Porque como ele também Tem a cor da massa Então é cuidado Pro queijo Não ficar separado Na hora de assar Virar um pão de queijo Sem um pão No caso Antes de começar A fazer essa receita Trabalhosa Eu fazia pão de queijo Com tapioca Só que, gente Não fica igual Sabe aquela tapioca Que você compra no mercado Que ela já tá Com água Umedecida Não sei como chama Mas aquela Que você bota na frigideira E ela vira uma massinha Tem gente que faz com aquilo Eu fazia antes Mas não fica A mesma coisa Do pão de queijo Feito com polvilho doce Azido Eu espero que dê certo Essa receita Pra vocês verem O que eu tô falando Eu vou fazer na airfryer Geralmente eu faço no forno Mas eu quero fazer mais rápido Do que eu tô com fome Daí eu coloquei a airfryer Pra esquentar Por uns 3 minutos Ali nos 200 graus Daí eu abaixo Pra 175 Coloco o pão de queijo Lá E deixo Por uns 20 25 minutos Quando der 20 minutos Você abre devagarinho Dá uma olhada Se ele ainda tiver Meio esquisito Bota de novo E espera os 25 minutos Mas pão de queijo Tem que ficar olhando Por isso que eu recomendo Você fazer ele no forno Porque quando você Fica abrindo Fechando airfryer Pode ser que o pão de queijo Fique um pouquinho Batumado Um pouco Chicletudo Não sei se você gosta Mas se você gostar Então tá tudo certo Mas no forno Ele fica mais leve Mais aeroso Não sei a palavra Porque você consegue ver Você não precisa ficar Abrindo toda hora Pra ver se o negócio Tá quente A não ser que você tiver Um airfryer Com a tampa Transparente Daí você consegue ver Esse não tá queimando Mas é isso Olha como que tá Gente, acabou a memória Da minha GoPro Porque eu gravo em 4K Não sei pra quê Se eu gravar só em Full HD Tá tudo certo Mas é porque eu fico pensando As pessoas que assistem pela televisão Quando tá em 4K Fica melhor Enfim Aqui tá o nosso pão de queijo Ele já tá pronto Eu vou fazer umas bolinhas Mas pra isso tem que colocar óleo na mão Pra não ficar com a sua mão toda Grudenta e cheia de massa Daí eu vou voltar numa forma E colocar dentro do congelador Pra ela congelar E ficar um pouquinho dura A ponto de poder colocar Dentro de um ziplock Porque se eu fizer as bolinhas agora E colocar no ziplock Vai virar um amontoado De um bolo de pão de queijo gigante Vai grudar um no outro Daí o que eu faço É colocar ele no congelador Por uns 20 minutos Até ela ficar pelo menos Um pouquinho mais firme Tiro do congelador Coloco dentro de ziplock Ou dentro de tapo air E boto no congelador de novo Pra diminuir o espaço Na geladeira E é isso Gente, tô muito cansado Nossa senhora Isso que eu tenho que editar Esse vídeo ainda Hoje Se possível Mas Orem por mim Vamos terminar aqui O negócio Pelo amor de Deus Vou pegar um pouco de óleo Vegetal Aí eu botei na minha mão Aí você faz ali Um skin care na sua mão E pega as bolinhas De pão de queijo Aí você escolhe o tamanho Que você quer Eu geralmente faço Desse tamanho aqui Olha Que ela dá uma expandida Quando você coloca no forno Daí você vai fazendo Vamos ver quantas Que vai dar Com esse tanto de massa Que eu fiz Acho que vou fazer uns Maiores Pra gente comer agora Na janta Mas o restante Eu vou fazer pequenininho Porque a gente toma no café da manhã No caso Aí eu faço uns pequenininhos Assim Eles crescem E fica do tamanho certinho Pra um café da manhã Olha que bonitinho Esses daqui Vão ali pra airfryer já Deu 54 pão de queijo Deu 54 pão de queijo no total Eu acho que compensa fazer Porque quando você compra Pão de queijo Pelo menos aqui em Portugal No mercado Tem lugar que vende Por 10 euros Um pacote E não vem 54 pão de queijos Caseiro Não é mesmo? O queijo Eu acho que eu paguei 3 euros e um No outro eu paguei Eu acho 3 euros também Aí deu 6 Aí O ovo Uns 2 euros Aí junta com o polvilho Doce ou azedo Cada polvilho Deve ser 1 euro Alguma coisa também Ou 2 euros Dá quase a mesma coisa Muito mais pão de queijo Não, não abre Não pode abrir Porque ele fica esquisito O que? Toda vez que se é pão de queijo Ele fica batomado Não é pra abrir Senão você vai fazer Ele ficar batomado Tô falando Só deu isso? Não, tá Mas lá tem 54 Tem pão de queijo Passando a linha inteira Gente Rapamo a panela 54 pão de queijo Quem quiser encomendar Manda uma mensagem aí Que eu tô fazendo pra vocês A encomenda A única tristeza agora É que tá uma sujeira a cozinha E eu tô com a maior preguiça De todas pra limpar Amor Me ajuda a limpar Por favor Tá muito suja Se eu tivesse o Masterchef Eu ia levar cada bronca Porque olha isso A minha bancada Que sujeira Eu não consigo cozinhar Sem desorganizar tudo Gente Olha essa Fornada De pão de queijo Eles cresceram muito Eu achei que eles iam Ficar menorzinho Olha que lindo Ai Eu não sei se vocês Acharam bonito Mas eu achei Gente Eu vou cortar ele Pra vocês verem O que eu tô falando Que ele é bem leve Por dentro Cheio de bolinhas Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Vamos lá Tô usando uma faca de serra Pra cortar certinho Se tivesse feito no forno Teria ficado melhor Eu acho Mas na airfryer Também dá certo Olha o que eu disse Meus amores Ai como eu tô feliz Ficou muito bonito Enfim Agora você pode rechear ele Do jeito que você quiser E aproveitar o seu pão de queijo Vocês não tem noção De quando que eu fico feliz Quando uma comida minha dá certo Eu já tinha feito Várias vezes essa Mas eu não sabia Se ia dar certo Vamos ver como que tá Hum 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 Eu acho que eu só Colocaria um pouquinho mais de sal Porque esse queijo português Ele é salgado Mas não foi o suficiente Pra esse tanto de pão de queijo Que eu fiz Perfeito Muito melhor Daqueles que você compra Pronto Hum Hum Bom demais Eu acho que tá no meu sangue Saber fazer pão de queijo Porque minha mãe é mineira Inclusive ela também cozinha bem Daí eu puxei pra ela Do lado mineiro Da família Pra saber cozinhar bem No caso É muito bom Esse foi o vídeo de hoje Eu não tenho mais Que gravar hoje Na verdade eu tinha Aquele bolinho de arroz Lá que eu comecei Mas eu acho que eu vou terminar No próximo vídeo Eu sempre começo a fazer comida Num vídeo e termino no outro Mas é por preguiça mesmo Daí eu espero que vocês Acompanhem o próximo E como eu disse pra vocês Eu vou tentar soltar vídeo Toda sexta e terça A partir de semana que vem Porque essa semana já tá soltando hoje Que é quarta-feira Hoje? Quinta? A partir de semana que vem Toda sexta e terça Se caso tiver dois vídeos na semana Ou toda sexta Se tiver um só Então garantido mesmo Toda sexta Casos especiais Quando tiver assunto Sexta e terça Deixa um comentário Falando o que vocês estão achando Desse tipo de vídeo Espero que vocês estejam gostando Do que eu tô trazendo pra vocês Tô muito ansioso Pra compartilhar Tudo pra vocês Da nossa viagem Da nossa mudança Agora pro Japão Muito feliz em ver O tanto de gente Que tá me apoiando Nos comentários Assistindo meus vídeos Acho que o mais legal de tudo É ver como as pessoas Elas cresceram junto comigo Porque tem uma galera Que recicla Seguidores assim Tipo tem Seguidores de uma faixa etária só E parece que os meus seguidores É a mesma galera Que me acompanhava Tipo anos atrás E me acompanha agora Daí a gente começou A ficar adulto junto E a gente tá envelhecendo junto E eu acho isso muito bacana Não é mesmo? Obrigado pra quem Me acompanha há bastante tempo Quem tá Nesta jornada da vida adulta Junto comigo Vejo vocês Então no próximo vídeo E um grande beijo Tchau, tchau Tchau